E aí pessoal, hoje estou aqui fazendo um vídeo do alto de uma passarela que existe na área portuária de Santos, aqui no centro de Santos, para mostrar para vocês um pouquinho de uns aspectos aqui do Porto de Santos e da área central da cidade. Vamos dar uma olhadinha? Olha, vou mostrar para vocês, vou girar aqui a câmera. Vocês veem que aqui, ao fundo, a gente vê a Catedral de Santos, lá embaixo. Olha só, a torre da Catedral de Santos. E aqui, esse prédio aqui é o prédio da Receita Estadual, o estado de São Paulo. Aqui, a alfândega de Santos. E olha só, que legal. O trem chegando, a locomotiva, trazendo os vagões. E lá ao fundo, a gente vê a Bolsa do Café, a torre da Bolsa do Café. Esta aqui é uma das partes mais históricas da cidade de Santos, mais antigas. Porque o Porto de Santos praticamente começou aqui. E hoje, a gente tem... Aqui não temos armazéns, neste pedaço, que é considerado a parte antiga do Porto. Mas o Porto fica atrás da gente, onde nós estamos agora. Vamos andar aqui um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês ali. Esse barulho, esse ruído todo, é a movimentação do Porto. São os caminhões, trens, navios, enfim. É uma música até para os ouvidos de muita gente que gosta, que está acostumado com o Porto. Olha só que legal. Lá adiante, temos a Ilha Barnabé. Essa Ilha Barnabé é uma ilha que pertence a Santos. E ela... Há vários reservatórios de produtos químicos ali. Aqui uma área, esta área aqui onde nós estamos embaixo, é a estação das barcas para Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho é um distrito do município de Guarujá. Deixa eu ver se dá para pegar a barquinha lá. A barquinha indo embora lá em frente. E essa aqui, então, é a parte antiga do Porto. Vocês veem que não há mais armazéns. E a parte do Porto, propriamente dito, começa mais adiante. Aqui, esta torre é a tradicional torre do Moinho Bunge. Que era o antigo Moinho Santista. Ali em cima existia, olha lá o símbolo, né? Existia o símbolo do Moinho Santista. É isso aí, pessoal. Mostrando os aspectos. Até que esta passarela aqui é um lugar legal para tirar fotos. Você colhe várias imagens bem interessantes aqui da área antiga do Porto de Santos. Além de você conferir a movimentação, olha só, das ferrovias que vão, que vêm. É muito legal, né? E a parte central de Santos. É isso aí. Vamos finalizar aqui olhando a torre da Bolsa do Café. Que é a bolsa, a antiga Bolsa Oficial do Café, onde existem atualmente os museus do café. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Três.